Eu gostaria que os convidados se colocassem em pé, vocês vão apreciar melhor, por favor. Wagner e Márcia, segundo o desejo expresso dos seus corações e como ministro do Evangelho da Graça de Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, devo neste momento declarar-vos constituídos em família, em marido e mulher, em esposo e esposa, até que a morte os separe. Em nome de Jesus. Vamos orar. Nosso Deus e Pai, nós engrandecemos o Teu santo e poderoso nome. A Tua palavra diz que todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes e que não há mudança e nem sombra de variação. Pai bendito e amado, já temos pedido e queremos confirmar agora que Tu estejas abençoando este casal, dando longevidade, posteridade, prosperidade. Pai, dá condições de que este nome possa ser ainda propagado sobre toda a face da terra, as descendências dos Teus filhos. Abençoa o celeiro deles e acima de tudo, meu Deus, que haja um altar no coração de cada um deles nesta hora. em gratidão a Ti, em louvor ao Teu santo nome. E que ao levantarem daqui, seja um só contigo, um só Espírito contigo. Faz assim, meu Senhor, porque oramos Te agradecendo no precioso, no santo e doce nome de Jesus de Nazaré. Amém, amém, amém. Vamos lá. Agora como casal, né, aquele tão famoso e esperado beijo, agora pode beijar, vai, com o marido, pode beijar a sua esposa, caprichando. Eu queria entregar para os cumprimentos de todos agora, Devidamente casados Constituídos em família E abençoados por Deus Wagner Aguilar E esposa Wagner e Márcia Que Deus Os abençoe E vos guarde Que o Senhor faça resplandecer O seu rosto sobre vocês E vos conceda A graça O Senhor volte o seu rosto Para vocês E te deem A paz Que Deus os abençoe muito E a todos Deus os abençoe